A tendência para os próximos anos seria ainda de piorar a violência, a fome e as doenças no planeta? Como manter nosso ânimo e coragem para continuar com a doação de si mesmos? Eu não posso lhe dizer se vai piorar, se vai melhorar, porque assim, eu tive umas guinadas no planeta tão fortes. Eu lembro em novembro de 1989, quando o muro de Berlim caiu, eu nunca acreditei que aquilo fosse acontecer, de uma hora para outra, o muro caiu. Então, existem algumas coisas que podem ter soluções até rápidas no planeta, se os homens assim quiserem, porque para a fome dá para ter solução imediata, porque sobra comida, daria para resolver, ou seja, do ponto de vista técnico, a gente já conseguiria resolver a questão do planeta, em termos de fome. Agora, você pergunta, como manter o bom ânimo diante disso? É porque a gente está querendo que o mundo se transforme em regeneração. Só que o mundo não se transforma, que se transforma são as pessoas. Então, cada um de nós se transforma. Aí um, aí depois o outro, o outro, aí vai devagarinho. Cada um que se transforma é um pontinho de transformação. e daqui a pouco aquele planeta está com as pessoas modificadas. Se você disser, ai, eu não aguento isso, eu não tenho de bom ânimo para isso, isso não vai acontecer nunca, eu não acendo a minha lanterninha no escuro, então vai continuar no escuro. É assim mesmo, é na escuridão, um vem, pá, brilha a vossa luz, o outro, pá, brilha a vossa luz. E essas luzes fraquinhas num planeta imenso, com o tempo essas pequeninas lanternas vão acender e vão iluminar o planeta. Então, não é o planeta que tenta em transição, é a humanidade, é cada indivíduo. Então, se eu fizer um propósito comigo mesmo, de modificar os meus sentimentos, de ser mais amoroso, de ser capaz de me entregar a um propósito, eu já sou de regeneração, mesmo que o meu mundo não seja. E se demorar demais? Se demorar demais, eu já estou na condição de regeneração. Se demorar muito, eu posso até ser migrado para um outro lugar de regeneração, mas não vai acontecer. Porque quem se transforma, quem desperta, passa a ficar igual na missão dos espíritas. Fica chamado para a convocação de oferecer o melhor de si para acelerar a transformação do planeta. Fica chamada para a transformação do planeta. Fica chamada para a transformação do planeta.